No vídeo de hoje nós temos unboxing, tibiar, série, enfim, tudo junto e misturado daquele jeito que você gosta. Então fica no vídeo que esse vídeo promete. Seja muito bem-vindo ao De Quem Se Livra, meu nome é Lucas e aqui você encontra unboxing, clube de livros, dicas. Se você gosta de tudo isso, se inscreve no canal, deixa o like, vai lá no Instagram e segue a gente também por lá. Bem, no vídeo de hoje, como eu disse, nós temos primeiro o tibiar, depois o unboxing e nesse meio tempo a gente também vai falar de algumas séries porque temos alguns livros que são baseados em séries, então vou falar um pouquinho aí sobre tudo isso com vocês hoje. Pra gente começar, eu vou começar sobre uns livros que não são surpresa aqui, inclusive um deles eu já falei que eu ia ler agora no mês de julho, que é o livro do David Nichols, Um Dia. Esse livro eu não vou falar sobre a história dele, vocês já estão cansados de saber porque eu já falei muito desse livro aqui, mas eu ainda não li. Então, nesse mês vai sair, vai ser um dos primeiros, assim, que eu vou pegar e devorá-lo, inclusive talvez essa semana ou no máximo a próxima, porque dia 15 eu quero trazer resenha aqui no canal, então eu preciso ler ele o quanto antes pra conseguir produzir o vídeo pra vocês e tudo mais. Então, quem quiser ler, quem já leu, já deixa aqui nos comentários, mas não vale spoiler. Só contar se é bom, se não é, o que achou legal, o que não achou, mas sem spoiler, combinado? Vamos para o segundo livro, que é aquele calhamaço da loucura, que é do Stephen King, Sob a Redoma. Esse livro aqui já baseou uma série, eu tô ansiosíssimo pra assistir ela, tem disponível no Paramount Plus. Eu quero ver se eu faço, né, um combinado, assim, de até onde que eu leio pra assistir a primeira temporada, depois a segunda, a terceira. Como é um calhamaço, não vai ser minha prioridade de leitura, menos que realmente me tome e eu preciso ler, e aí eu fico amarrado nele, mas é um livro que eu já queria ler muito tempo, eu comprei ele já tem alguns anos, e sempre fico ali na estante, aí a Ju Cerqueira, tipo, trouxe esse livro à tona, todo mundo tá entrando nessa loucura, eu vou mergulhar junto, mas eu acredito que eu não vou seguir exatamente o cronograma que ela passou, porque eu tenho um pouco de ansiedade, brincadeiras à parte, mas eu quero realmente ler e tentar amarrar junto com a série, assim, porque eu tô numa pegada muito forte de livros e séries. Eu quero ver onde que eu preciso ler, pra eu não pegar spoiler na segunda temporada, na primeira, enfim. Então, lê o livro e assistir a série junto, pra gente conseguir aí ter aquele gostinho de comparativo. Eu vou atualizando vocês aqui no canal, principalmente também lá no Instagram. O segundo livro é um livro que eu já tô da metade pro final dele, é um livro que eu já venho lendo há alguns dias, que é Silo. Esse livro, ele é uma trilogia, tem depois o livro A Ordem e, por último, Legado, se eu não me engano, esses são os três nomes dos livros que seguem essa série Silo. Tem na Apple TV+, uma série que saiu recentemente, se eu não me engano, saiu agora em maio, e já tem todos os episódios disponíveis. A série tá muito boa, tá bem fiel a muitos detalhes do livro. Tem algumas coisas que eles alteraram um pouco, eu acho, pra ter mais graça na série, e tá tudo bem, eu acho que não foge tanto, assim, do enredo do livro. Já passei da onde a série termina, então eu já tô descobrindo novas coisas aqui no livro. Então, pra quem quer assistir a série, leia pelo menos um pouquinho da metade do livro, que aí dá pra assistir a série sossegado, sem pegar spoiler. A série, como eu disse, tá muito boa, o livro é muito bom, tô amarrado nele, tô lendo muito, 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 porque o enredo e a história é muito interessante. Eu não comentei sobre os outros livros, porque eu acho que todo mundo meio que sabe, né? Da Redoma, que fica numa cidade, enfim... Mas, Silo, eu vou contar um pouquinho. Silo conta a história, então, de pessoas que vivem sob a terra, em um silo, ou seja, uma grande cidade embaixo da terra, só que essa cidade, ela é como se fosse um poço reto, com diversas casas e uma escada em espiral, são 144 andares, e são pessoas, e ali tem plantação, tem criação de gado, tem uma prefeitura, tem xerife, tudo como se fosse uma cidade normal, tem setor de TI, enfim... Quanto mais pra baixo você mora, mais desfavorecido você é, né? Assim, então, as pessoas que moram mais acima são pessoas mais favorecidas ou mais benquistas. As pessoas ficam muito intrigadas, porque como eles moram lá há centenas de anos, eles não sabem exatamente como é a vida no exterior. Nada do exterior, né? Digamos assim, da terra, da vida comum, eles conhecem como praia, floresta, coisas, porque eles sempre viveram lá. Já fazem algumas gerações que se passaram. E também eles não têm as famosas relíquias, que são coisas como revistas, conteúdos que eram do mundo anterior. Ou seja, como se fosse um mundo meio apocalíptico, e que eles já vivem, então, sob a terra. Mas eles vivem numa condição, assim, um tanto quanto... Não tão tecnológica, sim. Mas, ao mesmo tempo, existem algumas pitadas de tecnologia ali, que estão meio que veladas. E tem algumas pessoas, claro, que questionam tudo aquele cenário ali, tudo aquilo que acontece, e vão correr atrás da verdade. Toda vez que a pessoa, enfim, tenta chegar próximo dessa verdade, ela é convidada a sair do silo, e todas as pessoas que saem acabam morrendo. Até o dia que uma mulher sai e não morre. O único dose, assim, de spoiler que eu vou soltar, tá? Pra vocês. Mas não é. Tem muita coisa envolvida, tem muita coisa acontecendo. E como eu disse, são três livros. Então, assim, pode ler. Vai por mim, que é muito bom mesmo. O próximo livro que eu desejo ler esse mês, é um livro que também já tem uma série que saiu no Apple TV+, que é a última coisa que ele me falou. Deixa eu pegar aqui a capa do livro, que eu tenho essa edição do Intrínsecos, que é da Laura Dave. A última coisa que ele me falou. Saiu série no Apple TV+, e eu estou curioso por conta da série, então eu quero assisti-la, mas antes eu quero ler. Não é um livro muito grande. Nós estamos falando de um livro de cerca de 300 e pouquinhas páginas. Ele conta a história, parece, de uma mulher que fica viúva, que acontece alguma coisa com o marido dela, e aí ela tem que viver com a enteada, meio que se aliar pra entender o que aconteceu. Mais ou menos isso. Não sei exatamente qual que é a história, se é isso mesmo que eu estou falando aqui pra vocês, mas eu sei que tem algo relacionado a isso. Estou curioso pra essa leitura e a série, e em breve eu trago resenha pra vocês aqui no canal. Os próximos dois livros que eu vou trazer aqui pra vocês são livros que fogem um pouquinho da camada de ficção. Então, um é biografia, porque eu quero sempre introduzir, pelo menos a cada dois meses, alguma biografia junto às minhas leituras de ficção. E também alguns livros de autoajuda, também, assim, nesses... Entre algum livro e outro, eu lê também um livro... Autoajuda eu falo, de autoconhecimento, enfim. Que é o primeiro, a biografia, do Príncipe Harry, O Que Sobra. Então, vamos ver esse grande caso de família aqui, essa grande família, essa palhaçada aqui, que deve ser esse livro. Se alguém já leu, por favor, me conte o que você achou dessa leitura, porque eu acho que deve ser uma grande palhaçada mesmo. Mas eu estou curioso pra essa leitura aqui, não é um livro pequeno, nós estamos falando de cerca de 500 páginas. Deve ter muito caso de família aqui. Desse príncipe que reanunciou tudo, mas gosta de ser chamado de príncipe, né? Conhecido como Príncipe Harry. Eu tenho já o livro da mãe dele, Então, eu vou começar por ele. Vamos ver quais são as lembranças, né? O que ele tem da mãe também. E o segundo, que é do Johan Harry, talvez se pronuncie assim, que é Foco Roubado, Os Ladrões de Atenção da Vida Moderna, da editora Vestígio. É um lançamento agora, saiu no último dia 30 de junho. Assim, eu acho que talvez eu seja um dos grandes, e entre muitos hoje, se não todas as pessoas que vivem, que acaba sendo pega muito pelas redes sociais, pela internet, passa horas, horas, horas e não fez nada. Ou perde foco muito rápido, tá pensando em outra coisa e não avança. E até mesmo com as leituras, de uma forma geral. Então, eu quero ver quais são as dicas que esse livro traz. Eu já comecei a ler ele, tô gostando bastante. Por conta da narrativa do próprio escritor, ele conta um pouquinho, então, da própria experiência. Esse livro aqui foi escrito durante três anos, de muita pesquisa, conversa com mais de 250 cientistas e especialistas, falando sobre esse tema. Então, ele traz um pouquinho sobre como ele percebeu da importância da gente falar sobre o foco, e como o foco tá sendo roubado, tanto nos adolescentes, crianças, e principalmente nos adultos. Hoje, por mais que os adultos consigam ter um pouquinho mais de foco, mas isso não é um representativo tão forte. Ainda assim, a gente se perde pensando em outras coisas, viajando na maionese. Ele traz aqui, então, o fato, e depois também dicas do que pode ser feito pra melhorar o seu foco. Esse livro foi eleito um dos melhores livros do ano pela Amazon, Spectator, Financial Times, The New York Times também, Sun Times, é um livro que promete, e eu quero muito ler esse livro também. Já estou gostando da leitura dele até o momento. Vamos para o unboxing? O grupo Companhia das Letras, que me mandou essa caixinha, eu amo as caixinhas da Companhia das Letras, sempre com clássicos, edições maravilhosas, e aqui eu não tenho dúvida que seja uma edição maravilhosa. Dois livros. Vamos começar aqui pela da Penguin? Então, a Penguin, que é um selo da Companhia das Letras, sempre muito elogiado pelas traduções, pela qualidade, enfim, do texto. Por mais que seja uma edição que não tem orelha, e muita gente gosta, eu já tenho recebi alguns livros deles, e assim, pelo pouco que eu li, tenho gostado bastante realmente da tradução, e da forma como é construído os textos. Esse livro aqui é da Virginia Woolf, Passeio ao Farol. É um lançamento recente deles, se eu não me engano, tá saindo agora, ou saiu esse último mês, não sei. Bonito, né? Pelo menos aqui. Gostei. Eu gosto muito dessa temática, e do padronização que eles têm em todos os livros. Considerado o mais autobiográfico dos romances de Virginia Woolf, Passeio ao Farol é, como comentou a própria autora em seus diários, uma tentativa de exorcizar a figura da mãe, e em especial a do pai, por quem nutria sentimentos ambivalentes, que são analisados em minúcias nessa obra. Os Hansai parecem uma típica família inglesa do começo do século XX, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, mas, através das lentes impressionistas de Woolf, temos acesso ao fluxo de consciência de diferentes personagens, mostrando os ressentimentos e as disputas que se agitam entre os membros da família. Nesta obra-prima, de alto modernismo europeu, os principais temas da autora, como a passagem do tempo, a solidão, o lugar da mulher e a função da arte, são explorados com a sutileza ímpar pela qual Virginia Woolf se tornou conhecida. Então, um livro meio autobiográfico, ou considerado o mais autobiográfico dos romances dela, trazendo uma típica família inglesa no começo da Primeira Guerra Mundial, e colocando aí, exorcizando o pai e a mãe, a figura, né, deles também. Então, mais um caso de família aqui, pra quem gostar. O segundo livro é um clássico da Zahá, de um dos maiores autores brasileiros, Machado de Assis, Memórias Póssimas de Brascubas. É que edição fofinha, edição de bolso, de luxo. Memórias Póssimas de Brascubas é um marco definitivo da literatura brasileira. Ao fazer um corte radical em relação à sua obra anterior, e a tudo o que era produzido no país, Machado de Assis surpreendeu os leitores e a crítica de seu tempo, com as lembranças pragmáticas de um improvável narrador defunto, que, depois de morto, decide celebrar o grande fracasso que foi a sua vida. Publicado originalmente em 1881, primeiro como folhetim, o livro dá início à fase madura do autor, subvertendo as convenções da época, com uma prosa que incorpora, de maneira genial, os mais diversos estilos, Machado de Assis mescla, erudição, delírios e sonhos, fina ironia e piscadelas bem-humoradas ao leitor. Neste que é, possivelmente, o nosso romance mais importante e conhecido. A apresentação é do Giovanni Martins, e o pós-fácil da Flora Thompson Deveux. Acho que ficou alguma coisa assim. Vamos lá ver essa edição. Por dentro não é como as edições, né? De bolsa geralmente não tem ilustração, nada, né? Do tipo. Mas sempre a letra, enfim, né? A diagramação é muito boa. O papel é muito bom. E é um livrinho gostosinho de se ter, pra colocar na bolsa, pra levar pra qualquer lugar. Então, pra quem quer ler, é uma ótima edição, além de ser muito bem feita, muito bem acabada. Eu gosto bastante. Tem alguns, já, que eles me mandaram aqui, dos clássicos da Zahá, na edição de bolso de luxo. Eu gosto bastante. E essa nova edição aqui tá impecável também. Então é isso, gente. Olha, temos aqui dois livros novos pra estante. Já tem lugares definidos, que pra eles vão, eles vão possivelmente nessa estante aqui. Tem um lugarzinho ali onde estão os coleguinhas deles, livros parecidos. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. Também vai lá no Instagram, segue a gente. Assista o próximo vídeo, que eu vou deixar como sugestão aqui. Foi o vídeo da última semana. E muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Desejo você uma ótima semana, um forte beijão. Nos vemos em breve. Até mais. E aí E aí E aí E aí